Música Minas de Conceição é um espetáculo de poesias musicadas Do livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos Da escritora mineira Conceição Ivaristo A encenação traz para o palco quatro mulheres negras Que com a força da dramaturgia Dão eco a voz da escritora Que fala sobre as subjetividades das mulheres negras É sobre essa obra que eu vou conversar com a atriz Vera Lopes Vera, prazer te receber aqui Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite E como é passear por essa obra de Conceição Ivaristo Trazendo para o palco Dá para ampliar a voz dessa escritora? Como é que é isso? Primeiro, obrigada pelo convite Muito feliz de estar aqui Prazer imenso E trabalhar com a obra da Conceição Ivaristo É extremamente gratificante A Conceição, ela é uma escritora Que ela, o seu poema Porque a gente trabalha com a obra poética dela O seu poema, ele é todo Que é esse livro aqui, não é? Isso, essa é a segunda edição O nosso espetáculo Minas de Conceição Ivaristo A gente fez baseado na primeira edição Essa segunda edição, ela já está revisada Já tem outros poemas que não estão no nosso espetáculo Mas a obra dela, ele é imagética, né? Tu lê o poema e tu vai vendo Criando as imagens As imagens vêm ali Criando a história, né? Tá ali Então, quando a gente montou A primeira apresentação que a gente fez desse espetáculo Foi em 2009 Porto Alegre tem uma feira do livro Uma feira internacional Que é uma feira grande, né? Em 2009, a Conceição foi convidada Para estar na feira do livro em Porto Alegre E nesse convite Veio também a possibilidade De a gente montar um espetáculo Primeiro foi feito um convite Para a gente falar uns poemas Da Conceição, né? Para ela Mas já faz um tempo Que eu venho trabalhando Com recitais de poesia Eu comecei a trabalhar com recitais Assim, o negro na poesia A mulher na poesia E os recitais Eles são sempre recheados com música Então, a gente busca Uma música Que não seja trilha Não é uma trilha É uma música que complementa Aquilo que o poema vem falando E depois de algum tempo Já fazendo esses recitais Aí eu comecei a pensar Não, vamos pegar um autor Vamos trabalhar com a obra de um autor Porque aí tu te dedica mais Tu pesquisa mais E tu traz para o público Aquele autor, né? E aí a gente veio Um dos primeiros foi Oliveira Silveira Que é um gaúcho De Rosário do Sul É um pesquisador Do 20 de novembro Foi o que apresentou A data 20 de novembro Primeiro para o grupo Palmares Que primeiramente apresentou Para o público No ano de 1971 E depois em 78 Vai ganhar o nome de Dia Nacional Da Consciência Negra, né? Mas Oliveira Silveira Esse pesquisador Esse escritor fantástico Tem uma obra de poesia Também muito bacana Então um dos primeiros recitais Assim, dedicado a um autor Foi esse do Oliveira Silveira Depois do Oliveira Trabalhamos com outros autores Depois a gente veio trabalhar Com a Conceição Evaristo Por que a Conceição? Eu já conhecia a Conceição Desde que ela começou A publicar nos Cadernos Negros Quando a Conceição começou A publicar nos Cadernos Negros Também uma das primeiras pessoas Que me chamou a atenção Para a escrita da Conceição Foi Oliveira Silveira E aí quando eu li Os primeiros poemas da Conceição Eu já me apaixonei Já comecei a falar Os poemas da Conceição Mas não tem como Não se apaixonar, né? Não tem Não existe como Não se apaixonar pela Conceição E aí Com essa ida dela Para Porto Alegre Para a Feira do Livro Quando falaram isso Eu disse não Então vamos Você é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Alegre Sou gaúcha Faço parte de um grupo de teatro Lá em Porto Alegre Eu não tinha nem percebido Foi esse sotaque Não, né? Sou uma gaúcha Que moro na Bahia Mas sou gaúcha E moro assim E também não entendi Por que você mora na Bahia Não, imagina, né? Depois a gente chega nisso Mas E eu faço parte Em Porto Alegre De um grupo de teatro Chamado Caixa Preta Então eu estou Cinco anos fora de Porto Alegre E continuo dizendo Que eu faço parte Do grupo Caixa Preta Que é lá de Porto Alegre Então Voltamos para a Conceição E aí foi isso A Conceição tinha lançado Pela Nandiala A primeira edição Desse livro Poemas da Recordação E Outros Movimentos E aí Quando a gente Quando eu Peguei o livro Começa a ler o livro E um dos primeiros poemas Assim O Meu Rosário Quando aquele poema Vem vindo Em seguida que eu fui lendo o poema A imagem começou a vir Começou a vir a imagem Tem determinado momento Que ela fala E aí a dramaturgia pura No poema fala Quando debulha as contas Do Meu Rosário Eu imaginei Aquelas contas caindo Aquela coisa toda E aí eu pensei Bom A gente vai abrir com esse poema Aí já tinha abertura Já sabia o que A imagem estava ali na cabeça Já sabia o que eu queria E Aí foi Pensando assim Nesse primeiro momento Esse Rosário tinha que se romper Aí como é que tu rompe um Rosário Aí eu pensei Bom Se alguém For romper Uma conta nossa Seja em que situação for Eu não vou gostar Não tem como alguém Romper as nossas contas Então eu não posso fazer o mesmo Com o símbolo De uma outra religião E aí Entra então A dramaturgia Tu começar a trabalhar Dramaturgicamente Começar a pensar Dramaturgicamente Como é que a gente vai fazer isso E aí veio Então aí o espetáculo Já nasceu como espetáculo Não dava mais só Para dizer poesias Então veio como espetáculo E aí A gente começou a procurar Uma musicalidade Para esse espetáculo Na época Tinha uma livraria Chamada Sobá Que era de Minas Eram duas Mulheres negras Que eram donas Da Sobá E eu conheci Essas mulheres E aí comecei A conversar com elas Sobre Quem é que compunha Quem é que compõe Quem é que está Fazendo música Que não seja Essa música Que está no mercado Para a gente trazer Pessoas negras E essas mulheres Me mandaram Alguns CDs E aí assim Foi se fazendo Também a trilha Para esse espetáculo E a gente então Tem um espetáculo Que é Poemas Da Conceição Evaristo Com muitas músicas De mulheres negras Temos exceções Tem alguns homens negros Também Mas são pessoas negras Que compõem A parte musical Desse espetáculo É um espetáculo Então vamos Ver um pouquinho aqui E o Rosário É feito de contas Negras e mágicas Nas contas Do meu Rosário Eu canto Como eu chum E falo Padre nossos Ave Marias Do meu Rosário Eu ouço Os longínquos Batuques Do meu povo E encontro Na memória Mal adormecida As rezas Dos meses de maio De minha infância O que os livros Escondem As palavras Dívidas Liberam A poesia A poesia Que está ali E trazer também A história Dessas mulheres Que compõem A vida da Conceição Que é uma mulher Negra E que tem a sua obra Nesse universo Ela traz na sua obra O universo feminino negro Ela vai trazer Muitas das dores Que a gente ainda Enfrenta hoje Mas ela também Traz a esperança Dessa possibilidade Do salto Da gente Nunca Ficar Parado Estagnado Diante De todos os nãos De todos os empecilhos Que nos colocam No meio do caminho De uma pedra Mas a ousada esperança De quem marcha Cordilheiras Triturando todas as pedras Da primeira A terra dele Essa Subjetividade Que Que a Conceição Trata na sua obra Dessas mulheres Dessas mulheres negras Que Só Uma mulher negra Pode contar Essas histórias Da forma como ela conta De que forma Que isso Impactou A tua vida Enquanto mulher negra Olha O que eu O que eu Gosto muito Nesse Nos poemas Da Conceição É que tem Sempre A possibilidade Do salto Né Da Da sequência Né A gente É o que o poema Fala agora Né Se colocar uma pedra Aqui A gente vai por cima Se colocar outra A gente vai de novo Se for preciso A gente contorna Se não A gente tritura Mas a gente vai Não existe Esse A possibilidade Do empecilho Né Então isso Pra mim É É algo É uma Mola ali Né Tá dando Corda ali Né De fase Não Não tem Não tem Que parar Conceição É uma mulher Que tá com 70 anos Na tua vida Você se vê Fazendo isso O tempo todo O tempo inteiro O tempo inteiro Assim Eu acredito Acredito mesmo Em algo Que parece Que Que é moda Né Que fala agora Por moda Mas é o que me move A vida inteira O nós Por nós Né Eu venho De uma Família negra De uma família Pobre Né E Grande Numerosa Agora o nosso O pobre Não é O miserável Né A gente tem Essa diferença Assim Porque Na minha casa Tinha fogão a lenha Eu fui criado Com meus avós A minha mãe morreu Muito cedo E eu fui criado Com meus avós E a gente tinha Um fogão a lenha Em casa Uma delícia Né Comida Um fogão a lenha Uma panela de ferro E aí A gente almoçava E a minha avó Sempre Deixava um prato No forno Porque podia chegar Alguém com fome Sabe que eu fui criada Assim também Tá vendo Por nós Por nós Que se fala Tinha comida O tempo todo Porque se chegasse Alguém tinha que ter comida Tinha que ter Eu fui criado Exatamente assim Então E outra coisa Se tivesse Uma maçã Tinha que dividir Para todos Todo mundo Não tinha esse negócio De uma pessoa comer Outro ficar sem Todo mundo Comia Do que tinha Né E Então Esse O nós Por nós Hoje Na minha vida Ele se fez Desde sempre Eu fui criada Com isso Eu tenho Exemplos De casa Que eu trago De casa Assim Então isso É algo que eu acredito Eu acredito Que Os cadernos negros Como eu falei Antes Eles estão Com 40 anos Nós temos cadernos negros 40 anos Né Sendo publicados É porque tem Pessoas Que compram Conceição Evaristo Diz sempre Que O 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 De Reconhecimento Da sua Escrita Foi dentro Do movimento Negro Ela repete Isso sempre E isso é Fantástico Porque se ela Chega hoje Com 70 anos De idade Com todos os Prêmios Mais que Merecidos Que ela Vem Ganhando Nesses últimos Tempo É porque tem Todo um Tempo De trabalho E de Acreditar Nesse trabalho Ela acreditar Muito Porque ela Que bancava Suas publicações Acho que até hoje Ainda banca Se necessário Banca E é isso Que a gente Faz Eu acho Que aí É que entra A não Imobilidade Entendeu Porque Essa coisa De soltar Por cima Do obstáculo De se desviar Do obstáculo Faz parte Faz parte É isso Que a gente Tem que ter Na nossa cabeça Quando nós Temos hoje Esse termo Tão em moda Fortalecimento Como é que se dá Esse fortalecimento Fortalecimento se dá Eu sabendo Que o Ricardo Tem um programa Eu assisti E falar para outras Pessoas assistirem Também Como é que a gente Faz Como é que é Para esse programa Estar no ar Preciso De que forma Realmente Eu posso Contribuir Se temos Espetáculos Espetáculos negros Eu tenho que assistir É obrigação Ir assistir E pagar Para assistir Se tem Músicos Que lançaram CD Eu tenho obrigação De comprar Comprar Dar de presente Eu tenho que comprar Um livro Para comprar Ler Comentar Com outras pessoas Incentivar Outras pessoas A fazerem o mesmo Dar de presente Esse é o fortalecimento Eu sei que tem um restaurante Lá Que é de uma família Negra Fantástico Bom, aqui no Rio Tem um que eu adorei Conhecer Dida Adorei Eu tenho que saber Eu tenho que ir Eu tenho que avisar Para os meus amigos Olha, lá tem Quando vocês forem Passem lá Assim como eu digo Para todo mundo Conhecer a Catuca Em Salvador Conhecer o de Veneta Em Salvador Ir para Porto Alegre Conhecer em Porto Alegre O supapo poético Que acontece sempre Na última terça-feira Do mês Que é um encontro De poesia negra Essas coisas Faz parte Do fortalecimento Faz parte Das pedras Que a gente tem Que soltar Pois é Vou ter que fazer Um intervalo Mas já já Eu estou de volta Continue aí Que o papo está ótimo E vai ficar melhor ainda Que foi aquele Que foi aquele Que foi aquele Que foi aquele